Sete recomendações ao usar o banheiro para fazer as necessidades. O primeiro é fazer a súplica da entrada do banheiro e entrar com o pé esquerdo. A segunda recomendação é fazer as necessidades, inclusive os homens, ao urinarem, sempre sentados. E isso para manter a higiene, tanto da pessoa, para não respingar urina no corpo, na roupa da pessoa e não sujar em volta do vaso. A terceira recomendação é lavar-se, se higienizar com água e, na falta da água, com papel e lavar as mãos. A quarta recomendação é que a pessoa não demore muito enquanto está fazendo suas necessidades. Por uma questão de saúde, então não pode se distrair conversando, levando revista ou mexendo no celular. A quinta recomendação é sair com o pé direito e, ao sair, fazer uma súplica. Rufranak. Ó Senhor, peço teu perdão. A sexta recomendação é, quando se higienizar com água ou papel, sempre fazê-lo com a mão esquerda. Isso por uma questão de organização física, uma organização também mental. As coisas limpas, fazemos com a mão direita e as questões mais sujas, fazemos com a esquerda. Para não contaminar, porque nós comemos com a direita, cumprimentamos as pessoas com a direita. Então, para não contaminar, não passar impurezas. E a sétima recomendação é, enquanto estiver fazendo a sua necessidade no banheiro e, quando sair, manter a porta do banheiro fechada. Se esse conteúdo foi útil para você, então compartilhe com seus contatos. Assalamu alaikum.